Dizem-nos, usam-nos triângulos para aproximar a razão PN sobre MN. Nós queremos calcular o valor aproximado aqui para esta razão, o comprimento PN a dividir pelo comprimento de MN. Então, temos aqui este triângulo e temos aqui o segmento PN e aqui o segmento MN. Nós queremos usar esta informação que está aqui nestes triângulos para aproximar aqui o valor desta razão. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, como nós queremos aqui esta razão e temos aqui este triângulo e temos aqui outros triângulos, provavelmente nós vamos precisar aqui de uma certa relação de semelhança. Provavelmente um destes triângulos vai ser semelhante a este. Ao saber qual é a razão entre o comprimento dos lados correspondentes de um destes triângulos, nós vamos saber também qual é esta razão aqui que nós queremos aproximar. Então, nós temos aqui este ângulo que mede 35 graus e depois temos aqui um ângulo reto, 90 graus. Reparem que, a partir do momento em que nós identificarmos aqui um triângulo que tenha um ângulo de 35 graus e outro de 90 graus, imediatamente ele vai ser semelhante a este. Porquê? Porque o terceiro ângulo está determinado por estes dois. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. A partir do momento em que nós temos dois determinados, o outro também fica determinado. Então, reparem. Por exemplo, aqui não existe nenhum ângulo de 35 graus. Portanto, vamos esquecer este triângulo aqui. Aqui também não existe nenhum ângulo de 35 graus. Bem, e finalmente aqui existe. Aqui temos 35 graus. Aqui temos o ângulo reto. Portanto, imediatamente sabemos que estes dois triângulos vão ser semelhantes. A partir do fato que a soma dos ângulos internos aqui deste triângulo dá 180 graus, nós podemos determinar a medida aqui deste ângulo. Vai ser 55 graus, que é exatamente a medida deste. Portanto, estes dois triângulos são semelhantes pelo caso de semelhança AAA. E se estes dois são semelhantes, então a razão dos comprimentos de lados correspondentes vão ser iguais. O que é que eu quero dizer com isto? Então, aqui temos o segmento PN, que está aqui. PN. Este é o lado PN. Reparem que o lado PN é o lado que é oposto ao ângulo de 35 graus. Qual é que é o lado correspondente aqui neste triângulo? Se temos aqui 35 graus, o lado correspondente vai ser este. Depois temos aqui o segmento MN. Este segmento aqui vai ser o segmento oposto aqui ao ângulo de 55 graus. Aqui temos o ângulo de 55 graus. Portanto, o segmento oposto, o lado oposto, vai ser este. Este lado corresponde aqui a este lado. Como estes dois triângulos são semelhantes, então a razão, o quociente entre o comprimento deste lado e o comprimento deste lado, vai ser igual à razão, ao quociente entre o comprimento deste lado e o comprimento deste lado. O que sabemos é que o comprimento deste segmento PN, o comprimento deste segmento a dividir pelo comprimento deste segmento, ou seja, pelo comprimento de MN, isto vai ser igual a quanto? Isto vai ser igual ao comprimento deste segmento a dividir pelo comprimento deste segmento, ou seja, vai ser igual a 5,7 a dividir por 8,2. Isto porque estes dois triângulos são semelhantes, então a razão entre o comprimento de lados correspondentes vai ser a mesma. Então agora nós queremos saber quanto é que é 5,7 a dividir por 8,2 e queremos ver qual destes valores é que vai ser mais aproximado deste quociente. Reparem que quando nós dividimos 5,7 por 8,2 vai dar seguramente um número menor do que 1. Portanto, há aqui uma opção que nós podemos imediatamente excluir. Esta opção aqui não vai ser de certeza. Bem, para nós sabermos qual destas opções é que vai ser a mais aproximada deste quociente, vamos dividir, vamos fazer a conta à mão. Reparem que dividir 5,7 por 8,2 é a mesma coisa que dividir 57 por 82. Então, 82 não vai caber em 57, nós vamos aqui adicionar um zero, agora já acaba em 570. Quantas vezes é que 82 cabe em 570? Agora, 6, talvez 7 vezes. Vamos experimentar. Reparem como adicionámos um zero, temos de pôr aqui um zero com uma vírgula. Agora, vamos talvez experimentar aqui com o 7. 7 vezes 2 vai dar 14, vai 1. 7 vezes 8 vai dar 56, com 1 vai dar 57. 574, deu maior do que aquele. Quer dizer que 7 não é o algarismo correto. Deveria estar aqui um 6. Bem, e já dá para identificar aqui a resposta correta. Reparem o valor que vai aparecer aqui, vai ser 0,6 qualquer coisa, mas quase, quase, quase 0,7. Então, vai ser seguramente esta opção. Reparem que esta opção nós podemos automaticamente excluir, porque aqui tem um 5 na casa das décimas e aqui vai ter um 6 na casa das décimas. Este aqui é seguramente muito acima do valor que vai aparecer aqui e, portanto, a resposta correta é esta. Esta aqui vai ser uma boa aproximação para este quociente, em que o valor correto vai ser 0,6 qualquer coisa, muito perto de 0,7. Portanto, eles arredondaram, porque queriam obter uma aproximação, arredondaram para 0,7.